Olá pessoal, a receitinha de hoje eu vou fazer aqui pãozinho doce, é um pãozinho que vai ser feito na mão, enrolado só na mesa, não vai no cilindro, é bem prático, bem simples de fazer essa receitinha e fica muito saboroso. Eu vou passar aqui os ingredientes, eu vou usar essa marca aqui de farinha de trigo que eu ainda não conheço, mas eu achei ela bem branquinha, eu vou usar esse, é assim a receita, eu vou misturar os ingredientes e colocar o trigo até dar ponto, tenho aqui um quilo de trigo, tem mais um pouco aqui que é para enrolar no final, então é assim, vou usar para essa receita, é uma colher de sopa bem rasa de sal, dois ovos inteiros e vou usar esse fermento aqui que é 10 gramas de fermento biológico seco instantâneo, ele cresce rapidinho, meio copo de óleo ou meia xícara e uma xícara de açúcar, água morna, eu vou usar aqui duas xícaras de água morna para fazer essa misturinha aqui do nosso pão. Então vamos fazer assim, vou colocar os ingredientes numa tupperware, vou usar essa grande aqui que é mais fácil de eu mexer, então vou colocar aqui todos os ingredientes dois, que é o açúcar, vou colocar o ovo, o óleo e o sal e vou dar uma misturada aqui com esse fuê até chover um pouco aqui esse ovo. Pronto, já dei aqui uma misturada aqui no ovo, agora vou adicionar o fermento, agora a água, vou medir a água aqui novamente, porque eu coloquei aqui 3 xícaras, mas vou usar só duas, medir o óleo aqui até ficar cheio de bolinha de óleo. Água morna tá gente, para adicionar aqui o fermento e ele dá uma dissolvida rápida. Então agora eu vou fazer aqui essa misturinha, misturar o fermento. Vou deixar descansar aqui uns 5 minutinhos só para hidratar o fermento, daí eu vou colocar o trigo. Então gente, já deixei descansando aqui os 5 minutos para hidratar o fermento, dá mais uma misturadinha. Agora vou colocar o trigo aos poucos, vou mexendo com o fuê até engrossar, depois que engrossar eu tenho que colocar a manta. E aí Gente, eu vou misturar aqui até dar o ponto, daí eu volto. Gente, aqui já chegou o ponto de enfiar a mão, porque já começa a ficar pesado, porque eu vou estragar aqui o meu fuê, então eu vou parar aqui e colocar a mão na massa. Olha, gente, eu já terminei aqui o ponto da massa, ela ficou assim, bem molinha, tá meio grudando ainda, mas vou deixar ela crescer aqui uns 20 minutos, depois eu volto, né, pra enfarinhar mais um pouco e fazer os pãezinhos. Ó, então é esse ponto, ainda sobrou um pouquinho da farinha de trigo, então a média aqui foi um quilo de farinha pra essa massa, e agora eu vou deixar ela crescer. Gente, o pão já cresceu, já dobrou de volume, como vocês podem ver, já vou preparar aqui as formas pra poder a gente enrolar aqui os pãezinhos. Então eu vou usar óleo na forma, vou untar com óleo e vou enfarinhar com a farinha de trigo. Já untei as formas, já coloquei também a massa aqui na mesa, e agora eu vou dar uma sovada nela, e vamos fazer aqui, modelar os nossos pãezinhos. Olha, gente, eu dividi aqui a massa em cinco partes, então agora eu vou sovando ela aqui e fazendo tipo um cordão aqui com essa massa, daí eu vou cortar os pedacinhos pra fazer os pãezinhos. Olha, gente, eu amassei ela, modelei ela desse jeito, agora eu vou cortar aqui o tamanho que eu quero os meus pãezinhos. Bom, gente, eu vou modelar aqui os pãezinhos e daí eu volto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o pãozinho, vou fazer bolinhas. Então, pessoal, eu já enrolei os pãezinhos, ele já está quase no ponto de ir ao forno pra assar. É, meu celular estava com a memória muito cheia, não deu pra mim mostrar o restante. Deu enrolando eles. Estou mostrando aqui o tamanho que eles já ficaram. Eu passei aqui por cima gema de ovo com um pouquinho de óleo. Olha como ele vai ficar bem bonitinho, já está bem grandinho, já está quase na hora de levar pro forno. Gente, eu nem marquei quantos minutos ele está levando pra crescer. E aqui está bem calor, minha região, na região norte, é bem quente. E hoje não está chovendo, está quente, então ele já cresceu rapidinho. Porque também o fermento está instantâneo, né? Então é um crescimento rápido. Então, daqui a pouquinho eu vou levar eles ao forno. Então, gente, eu vou já deixar o forno aquecendo, enquanto eles crescem mais um pouquinho. Eu vou deixar uns 10 minutos, 10 a 15 minutos, o forno aquecendo aqui, daí eu vou colocar os pães. Gente, acabei de tirar os pãezinhos do forno, que ficaram assim. Ficou bem maciozinho. Olha como aqui está a casquinha dele bem molinha. Ficou bem coradinho por baixo. Esse daqui curou mais em cima. Eu deixei ele um pouquinho mais que o outro. Vou esperar um pouquinho ele dar uma esfriadinha para eu desinformar, porque está muito quente. Daí eu mostro para vocês. Gente, meu pão já deu uma leve esfriada. E eu vou abrir uns aqui para vocês verem como ficou, gente, muito macio. Olha, está até difícil de pegar ele, que é tão maciozinho que ele está. Vou pegar uma espátula aqui. Vou pegar uma espátula aqui para poder descolar uma aqui e para começar a desmontar eles. Ficou bem corado aqui esse pão. Então, gente, vou descolar ele assim que ainda está quente. Gente, olha que beleza de pão. Vou tirar aqui para vocês terem noção de como ficou macio esse pão. Olha. Tirar mais um aqui. É muito macio, gente. Chega a estar amassando. Tem que tirar com muito cuidado mesmo. Gente, ainda está bem quente. Mas é isso aqui. Eu vou abrir um aqui para vocês verem. Olha, gente, como ficou por dentro. Deixa eu focar direitinho. Ficou bem fofinho mesmo. Bem macio. Olha que delícia de pão. Gente, aproveita essa receitinha. Faz aí um pãozinho para tomar um cafezinho da tarde, um cafezinho da manhã. Recebi uma visitinha em casa, comeu um pãozinho bem cantinho com maceia. Muito bom. Então, gente, essa foi a receitinha de hoje. Pãozinho doce. Passei aqui uma gema de ovo por cima porque ficou assim, ó. Bem brilhoso, bem bonito. Esse daqui ficou menos corado, mas por baixo, ó, tá bem caradinho. Tá bem assadinho mesmo. Então é isso, gente. Se você gostou aí do vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal, clica no sininho para estar recebendo mais receitas. Deixe seu comentário e até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um abraço e até mais. Tchau. 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 Tchau.